Música Quase 37 mil gaúchos vão receber um alerta da Receita Federal nesta terça-feira por terem informado possuir mais de R$ 100 mil em espécie no imposto de renda entregue este ano. A situação é considerada incomum, mas não ilegal, desde que o valor possa ser comprovado. As pessoas têm que cuidar primeiro, o dinheiro existe de fato e ele tem uma origem lícita e pagou os impostos devidos quando for o caso. É esse o cuidado que a gente está orientando os contribuintes a terem. Verificar se teve origem lícita e foi tributado corretamente. Ao todo, os valores somam R$ 8,6 bilhões declarados em todo o estado. Porto Alegre e Caxias do Sul são os municípios que terão o maior número de contribuintes notificados, mais de R$ 4 mil cada. A orientação é que essas pessoas confiram os valores informados e se houver alguma divergência, façam a retificação da declaração do imposto de renda. Pode ter que tenha sido erro nos casos, a gente já verificou alguns itens que pelo valor, pelas características, provavelmente o contribuinte só errou o código do bem lá na sua declaração de bens. Então, possivelmente é um ou outro, é um imóvel, é títulos, é algum direito e não dinheiro em espécie. Então, esse é fácil, é só fazer a retificação do código e entregar. E outras circunstâncias que parecem que não é, pode ter alguma coisa a mais ali que um simples erro. Para saber se recebeu a mensagem, o contribuinte deve entrar no site receita.economia.gov.br e depois em portal ECAC. Quem tem uma certificação digital, é só clicar em acessar. Caso contrário, é preciso criar um código de acesso. A Receita Federal não vai enviar e-mails ou telefonar para fazer o alerta. Por isso, é preciso estar atento para evitar fraudes. Inaugurado o terceiro centro de referência especializado para a população em situação de rua da capital. O POP2 já estava operando em local temporário e agora ganhou uma casa definitiva no bairro Floresta. Novo sistema, adotado em Porto Alegre, é uma co-gestão entre a FASC e entidades com expertise nesse tipo de trabalho. A Fundação Solidariedade venceu a concorrência e recebe o repasse de R$ 60 mil por mês para realizar os trabalhos. Essa parceria entre a estrutura pública, contratualizando com entidades que têm vocação, que conseguem manter na ativa pessoas que estejam com essa vocação ainda acesa, de fazer essa recepção, esse acolhimento. Esse é o caminho que a gente vai seguir em várias áreas da Prefeitura. A ideia é seguir nessa área na saúde, na educação e também na área social. Os centros POP acolhem a população em situação de rua com serviços, como local para banho individual, lavagem de roupa, lanche e oficinas. Só no mês de maio foram 2.003 acessos nesta nova unidade, que tem como objetivo apoiar os usuários para novos recomeços. A gente aqui optou por um processo pedagógico de não ter segurança, não ter essa relação militar, e sim educativa, através do vínculo, da confiança, através do respeito, do sorriso, do amor. Então, tratando eles de forma humana, é muito tranquilo o trabalho durante o dia, porque eles veem realmente que a gente está aqui para contribuir, para ajudá-los a superar essa situação de rua. Batata doce, tomate, pimentão, chuchu, beterraba, brócolis, mamão e bergamota. Frutas, legumes e verduras do Banco de Alimentos estão sendo doados pela SEASA para serem transformados em refeições para 200 moradores de rua de Porto Alegre. A ação se iniciou em maio, com uma média de 250 quilos de alimentos doados duas vezes por semana. Os produtos vêm do excedente comercializado por produtores e atacadistas da SEASA, que é vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A SEASA resolveu participar dessa força, tarefa, de solidariedade para atender essas pessoas, e a gente está fazendo uma grade extraordinária, uma grade excepcional para a Secretaria dos Direitos Humanos poder colaborar lá com essas pessoas que estão recebendo os alimentos, a refeição lá no ginásio Tesourinha. Depois de encaixotados na SEASA, frutas, verduras e legumes são transportados em caminhões até o ginásio Tesourinha, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Ali, os alimentos são preparados em uma carreta com cozinha e servidos em uma sala provisoriamente às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Não ia conseguir fazer se não tivesse, né? Porque é caro, a gente está servindo aqui 200 e poucas pessoas todos os dias e sem doação não ia ter como. E é assim, a gente que realmente precisa, né? A gente está muito agradecido à SEASA, à Secretaria de Agricultura do Estado, por essa mão amiga do projeto Prato para Todos, que eu acho que vem casar exatamente, né? Hoje a gente dá um prato digno de refeição para quem precisa realmente, para quem tem fome. As doações da SEASA fazem parte do programa social Prato para Todos, que existe desde 2015 e atende instituições sociais com doação de hortigrangeiros e cursos educacionais de aproveitamento integral dos alimentos. O programa já distribuiu 151 toneladas de alimentos só em 2019. 115 mil pessoas já foram beneficiadas de janeiro a abril. Então, para nós é uma grata satisfação poder cumprir o nosso papel de abastecer o Estado, gerar emprego e renda na pequena agricultura familiar, formar o preço ao consumidor e ainda ter esse programa assistencial maravilhoso, que talvez seja o maior programa assistencial in natura do Estado. Começam nesta terça-feira as inscrições para a segunda edição deste ano do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Ao todo, serão ofertadas 59 mil e 28 vagas para o ensino superior em 76 instituições públicas em todo o país. Podem participar estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2018 e receberam nota na redação acima de zero. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira no site sisu.mec.gov.br. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 10 de junho. O tempo nesta terça-feira será de temperaturas mais baixas, especialmente as mínimas, na maior parte do Rio Grande do Sul. A previsão é de geada na serra e campos de cima da serra. Nas demais regiões, o predomínio é de sol entre nuvens. Os termômetros devem registrar variação de 12 a 21 graus em Porto Alegre, de 5 a 17 graus em Santa Vitória do Palmar e de 9 a 19 graus na Barra do Quaraí.